O que foi isso? Conseguiram... Ai, que susto! Ela não tem fogo para ver. Às vezes, não. Aqui. Esqueci. Tu senti uma hora de chorar. Tá chorando mesmo. Tá cansado de tempo, tá vazio. Tá cansado de tempo. Filha. Vem? Vem, vem que... coruja. Nossa, eu acho que era uma coruja. Meu Deus, cara. Ela saiu por lá? Ela saiu por lá? E aí, família? Bom, como deu pra vocês perceberem, nós estamos numa casa desativada. Estamos aqui dentro porque essa casa, ela não tem porta, tá? Ela estava aberta, por isso nós entramos e também não tem cerca, não tem nada. Mostra aí, Luciana. Olha aí pra vocês, o carro tá bem aqui, bem na beira da estrada, a porta, você vê, não tem porta de arrancada. Não, na verdade a porta só tem um pedaço aqui. Certo? Então, é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Se tivesse alguma coisa impedindo a gente de entrar aqui, a gente jamais estaria aqui dentro. E nós estamos aqui para tentar um contato. Já estivemos aqui nesta casa aqui há bastante tempo atrás. Não sei nem dizer pra vocês aí quanto tempo faz. Eu tenho certeza que faz mais de ano. Faz mais de ano, tenho certeza que faz. E nós estamos aqui para tentar um contato com o possível espírito que possa estar aqui. Será que a gente consegue aqui um contato com um espírito que talvez possa estar querendo ajuda, querendo auxílio? É por isso que nós estamos aqui, aqui. Tá certo? Então, vamos de investigação. Você que gosta de, né, de sobrenatural, eu peço que você venha se inscrever aqui no nosso canal, fazer parte dessa família, ativar o sininho de notificações, deixa pra nós o seu like e vamos aqui então de investigação e tentar tentar desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. Como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora, esmaga! Oi, família abençoada, vamos dar início ao Espírito Box? Olá! Um senhor... Meu querido, como que é seu nome? Meu Ernesto, parece que é o nome dele, assim, né? Senhor Ernesto, gratidão, meu querido, de coração, por servir aqui e se comunicar com a gente. O senhor está sozinho aqui ou tem mais espíritos com o senhor? Tem mais. E tem mais quantos? Eu não sei a quantidade, eu não consigo entender, eu só sei que ele falou, e nós queremos sair, ou eu quero sair, uma coisa assim. Repete pra gente aqui, quantos espíritos estão nesta casa aqui? Uma senhora? É isso que eu ia falar, tem uma senhora aqui, né? Minha querida, como que é seu nome? Pessoa do André, né? Larissa, o nome dela. Vocês estão em quantos aqui, Larissa? Minha querida, uma clima. Estamos em nove aqui, ó, fala o ursano. Nossa, bastante, né? Bastante. E desses nove que estão aqui, vocês têm algum grau de parentesco? Minha querida, eu sou... Ela falou assim, sim, lógico. E ele falou assim, é, que está aqui. O senhor tem parente aqui ou não? É, eu estou quase, mas olha, eu sou a minha mulher, por favor, aqui. Ou é assim, não? Parece que ele falou que ele é parente da Larissa. Ele é parente da Larissa? Então, vocês dois são parentes? Nós somos mesmo. E o que a senhora é do seu Ernesto? Parece que é prima. Então, vocês dois são primos? Isso. E vocês moravam aqui por perto? Parece que sim, eles moravam. E quem... E qual de vocês dois que faleceram primeiro? Foi eu? Nossa, foi o seu Ernesto. Isso mesmo. E o senhor faleceu do que, seu Ernesto? Nossa, que causa abafada, cara. Então, no começo, a hora que nós entramos aqui, é um gelo, né? Sabe, isso é um lugar, assim, muito frio, frio mesmo. Ô, Larissa, e a senhora? Faleceu do que? E por que vocês não conseguiram fazer uma passagem para um plano espiritual? O senhor foi casado? Quantos anos o senhor tinha, quando o senhor faleceu? E a esposa do senhor, hoje, ela é viva ou não? Ela tinha cinquenta e sete, eu acho. Nossa. Parece que não é, não é mais viva. Ela também já é falecida. E o senhor sabe dizer pra gente... Sabe dizer pra nós, se ela fez uma passagem para um plano de luz? Sim. Ai, amém. Glória a Deus. Ela foi levada, né? E a senhora, Larissa, a senhora foi casada? Sim. Ela falou baixinho, que ela não foi casada, mas parece que teve dois filhos. É isso? E os filhos da senhora, hoje, eles são vivos ou não? Isso, mãe, amém, né? E quantos anos a senhora tinha, quando a senhora perdeu a vida? Vinte e sete pra vinte e oito. Nossa, nova, né? Novinha. Vinte e sete pra vinte e oito anos, dois filhos. É. Então, quando a senhora faleceu, os filhos da senhora eram pequenos? Nossa, os dois eram pequenos. Aham. E a senhora foi mãe de solteira, né? Tá certo. E o senhor teve filhos? Não? Fazia o filho. E eu não, ele falou? E hoje, se a gente colocar água, velas e fazer orações, vocês vão estar aceitando? Mas, senhora, como foi o meu Deus e palácio? Pode colocar a vela. É, porque no começo eles mesmo, acho que foi o senhor, né, senhor Ernesto, já foi falando que eles estavam precisando de ajuda, né? Ai, amém, senhor. Então, nós vamos sentar aqui, né, fazer com que vocês consigam encontrar o caminho da luz. Ajudar vocês. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão em nove aqui. Tem alguma criança aqui neste local ou não? Existe um menino, um menino? Tem criança aqui, então? Parece que ela falou que tem. Não sei, eu entendi ela falando Juninho, ele também falou Juninho. Então, tem uma criança aqui, é um menino por nome de Júnior. E quantos anos tem o Júnior? Treze. Treze anos. E o Júnior faleceu do que? Bom, tá certo. Como vocês sabem, nós estamos aqui pra poder ajudar vocês, auxiliando, né, fazendo com que vocês entendam. Tem muitos de vocês que ainda não têm a consciência que já são falecidos. E nós estamos aqui pra isso, né? Pra que vocês entendam que já são falecidos. E que vocês têm que encontrar aí, né, o caminho da luz. Têm que fazer a passagem espiritual de vocês. Esse é o nosso trabalho, tá? Esse é o nosso intuito por estar aqui. E a gente gostaria muito que vocês aceitassem. Por isso, a gente vai aqui interceder por todos. Fazendo aqui as orações, né? Colocando água, vela. Pra que vocês consigam fazer a caminhada de vocês para um plano de luz. Nós vamos finalizar o contato com vocês, tá bom? Beleza? Ah, é bem. Então, tá certo. Sim, eu não ia fazer isso. É o que você dá ali. Então, tá bom. Nós vamos, então, neste momento, finalizando o contato. Primeiramente, agradecendo por vocês dois vir contar um pouco da história de vocês. Dois primos estão aqui nesta casa. Os demais espíritos que estão com vocês também. Mesmo que vocês não fizeram a comunicação. Nós vamos aqui interceder por todos, tá bom? Sem exceção. Neste momento, a gente vai pedir que vocês deixem para trás qualquer tipo de mágoa, de ódio, rancor. Apego que vocês possam ter daqui ou de onde vocês vieram. Para que vocês consigam encontrar o caminho da luz. Esse aí é o nosso propósito. E nós pedimos aqui do fundo do coração que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações. Faça as orações de vocês também. Deixe um amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações. Para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estarem indo para o caminho de luz. Ó estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor. Muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante e está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos Espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família, acabamos de fazer as nossas orações. Espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com os nossos mentores de luz e vamos ver quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje. Quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje? 5 espíritos conseguimos fazer com que encontrasse o caminho da luz. Infelizmente, 4 espíritos acabaram ficando na casa, não quiseram ajuda. Mas é isso aí, né? A comunicação é sempre de lá para cá e nunca daqui para lá. A vontade de sair também, né? A gente não tem como a gente obrigar os espíritos a fazerem a passagem. Até porque se eles fossem obrigados, eles não estariam perdidos precisando de ajuda. Não é verdade, Luciana? Exatamente. Mentor, o seu Ernesto passou? Nossa, foi sim, que bênção, né? E a prima dele, a Larissa? Ela aceitou e parece que foi junto com ele. Amém, amém. E tinha um menino, o Júnior. Ele foi, ele foi sim com eles, né? Exatamente, amém, amém, senhor. Que bênção, então, né? O menininho, aquele senhor. O senhor Ernesto. E a Larissa. E a Larissa conseguiram... Ai, que susto. Conseguiram. Ai, que susto. Conseguiram. Ai, que susto. Caraca. Meu Deus. Foi aqui. É um daqueles espíritos que ficou ali. Com certeza. Hã? Um dos quatro. Meu Deus, cara. Certeza que é um deles. Às vezes que até que a gente vai embora, sabia? Ô, mentor. Que fez esse barulho? Foi um desses espíritos que acabaram ficando na casa? Foi, né? Foi sim. Meu Deus. Bom, é melhor a gente se retirar, né? Já fizemos o trabalho que a gente tinha que fazer. Temos que se despedir, né, nossa senhora? Exatamente. E na próxima oportunidade, quem sabe, né? Eles possam estar indo para o caminho da luz. Ai, amém, senhor. Mentor, já quero agradecer ao senhor de coração. Gratidão mesmo por o senhor sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando. E principalmente encaminhando os nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar também para agradecer ao nosso senhor Jesus Cristo. Porque se não fosse ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. E família, já a gente volta com as nossas orações. Família, agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. E para vocês que querem orações, deixa seu nome completo e a cidade de onde vocês moram, aí nos comentários do vídeo. Estefânia Recalde pede orações para ela e para toda a sua família e eles moram em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nelson pede orações e ele mora em Timbó, Santa Catarina. Maria Barbosa da Silva pede orações e ela mora em Touros, Rio Grande do Norte. Rosângela Lopes de Oliveira pede orações para ela, para sua filha Caroline, sua irmã Simone Lopes de Oliveira e toda a sua família. Eles moram em Capivari, São Paulo. Anitta Rosa pede orações para ela e para toda a sua família. E eles moram em Canoas, Rio Grande do Sul. É isso aí família abençoada, a gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações. Para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para cada uma dessas pessoas que eu falei o nome, para cada um de vocês e para nós aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual. E se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações, o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Família, fizeram as suas orações? Eu tenho certeza que todos vocês fizeram. E eu tenho certeza também que Papai do Céu vai estar abençoando a vida de cada um de nós e abençoando a nós aqui também. Tá certo? Antes que eu deixe o meu tchau aqui para vocês, eu quero fazer um convite para vocês ir lá conhecer o nosso trabalho. Cigando do Ouro Detectorismo. Se você não foi, então vai lá que a gente está fazendo algum detectorismo. A gente está trazendo um Spirit Box junto, tá bom? Então vai lá que a gente vai tentar trazer mais vídeos ainda. Porque a gente está meio sem tempo. Está chovendo bastante, né? No Paraná. Então a gente está meio travado por causa disso, tá certo? Mas tem um vídeo lá, se você não viu, da Caixueira. E voltamos lá junto com o Sr. Alberto, tá bom? E a respeito do nosso mantra sagrado aqui. Nosso mentor Malakai, quando ele apareceu para nós no nosso canal. Ele veio e veio falando que era para a gente fazer um mantra sagrado a respeito de Sete Chaves da Prosperidade. E é por isso que a gente fizemos esse livrinho, tá? Sete Chaves da Prosperidade. E para poder estar ajudando a cada um de vocês, tá certo? Se você ainda não adquiriu o seu livrinho, vai lá. Chama a gente no nosso WhatsApp. Vocês vão estar... Tiveram alguma dúvida, a gente vai estar passando para vocês, tá bom? Enfim, tudo aquilo que você quiser saber a respeito desse mantra sagrado, né? Sete Chaves da Prosperidade. É só vocês entrarem em contato com a gente. E a gente vai estar esclarecendo melhores aí para vocês. Valeu? Estou esperando vocês chamarem a gente lá no nosso WhatsApp, tá bom? Gratidão de coração. Bom, é isso aí, família. Como vocês viram, nove espíritos, quatro conseguiram... Quatro, né? Cinco. Cinco, ficou quatro aqui. Cinco conseguiram fazer a sua caminhada, quatro acabaram ficando aqui. Mas é aquilo, é de lá para cá e nunca daqui para lá. É uma vontade deles. E a gente volta numa outra oportunidade, apesar de ser um lugar muito longe para a gente estar vindo. Mas a gente volta numa hora dessas, né? Família, então é isso aí. Para mim é uma satisfação poder mais uma vez estar aqui, ajudando os desencarnados. Poder estar junto de vocês mais uma vez. E eu espero todos no próximo vídeo. É claro, se assim, nosso Deus o permitir. Eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão e até lá. Família, eu já quero agradecer de coração uma inscrita aí do nosso canal, né? É Elza Aparecida de Lima. Ela mora em Bras Monte, Mato Grosso. Gratidão, minha querida, por você ter mandado essa carta aí para nós, né? E gratidão também por você fazer parte desta família Adriano do Sobrenatural. Um grande abraço e um beijo no seu coração. E para vocês que querem fazer igual a Dona Elza, mandar uma carta para a gente. Ou mandar um presente. Eu vou deixar aqui, ó, o endereço da caixa postal. E a gente vai estar recebendo de coração. E já quero aproveitar também, né? Agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural. Que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço. Bem apertado, bem carinhoso. E um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.